Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazuca Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Vou tomar um corante pra ficar louco no estádio O que vocês querem ver? Se eu quero ir ver! Vou, 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 vou Baixa, baixa, tá ele, cara Sempre fui um estudante Independente de escola, se eu tô rimando, truto tá bom e improvisado Pra mostrar que esse cara no final das contas nunca vai passar de alienado Se eu tô rimando, com certeza, eu trouxe a proeza E se você mostrar, você vai ser amassado Porque a verdade é não incluir na rua Camarada, eu sempre fui um bom mestrado Aprendi que no final das contas, eu nunca gostei da escola Sabe que várias vezes eu prefiro ir até jogar bola Mas menor de 13 tá entrando pro 12 E é lá mesmo que se encontra perdido Onde ninguém só corre, morre na mirada do 38 Matemática dos escolhidos Pode ter certeza, né, amigo? Por isso, meu mano, que eu tô nesse gatilho Vários escolheram o fogo na batalha e só acabou tomando foguinho Mas tá suave, meu mano, por isso que eu mostro pra você Meu tudo aqui, eu tô no improvisado Sabe por que que tomou foguinho? Porque na rua nós é cobras e largatos Sempre, mano, largateando nunca Por isso que você já vai morrer Na verdade, mano, no divã É terra do nunca, cê não é pertepã Cê não quer pagar de louco Fala dessa fita hoje e você se pudeu Fala de crime pra caralho Coisa, meu truta, que nunca viveu Tá suave, mano, eu já vi você Batalhando pra caralho, mano Por isso, meu truta, que eu chego mostrando pra você Que eu tô no improvisado Mas você não é do crime porra nenhuma No máximo que cê faz é chorar no Instagram Falando que vai parar de rimar Porque cê é um puta do aposentado E aí, família Cês ouviram as rimas, certo? Por ordem de rimas Quem gostou das rimas do Kenashi Faz muito barulho Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas de peixe Três, dois, um Peixe, um a zero E tudo que vai Volta! É isso mesmo, 30 segundos Fechão Puxa 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 Mãozinha pro alto, família Puxa 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 As vezes me sinto vazio, insuficiente por dentro Me perdoa Movimento Me perdoa Movimento Mas eu sei que isso é minha vida É mais do que perca de tempo Obrigado Movimento Muito obrigado Movimento Puxa 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 O grupo hoje é sem blefe É que eu não entendo esses mumi de internet Não entendo mesmo A verdade que é nu e cru É que eu já vi cê amassando muito MC na rua E chora pra caralho E fala que faz demais Mas na verdade puta você não é eficaz Não paga de debocha do amigo Esse é o entulho Que esse posto de debocha é o que domina em Guarulhos Coisa que cê nunca fez Já vi muito cara igual você Que fala que faz E nunca fez E pode ter certeza que esse é o baque Diferente de você cê vai ter um bom segundo round Porque eu sei fazer ataque Então pode vá Esse cara truta E não vai intimidar Cê quer falar da minha vida Venha reparar Vou te dar um gato Vai ter sete vidas pra cuidar Sou arrombado Infelizmente truta Cê sabe que não faz improvisado Porque você acha que representa o movimento É meu fã curtir stories que me dá engajamento Uoooooooooo Eu fico fraco demais Sinceramente truta Eu vim tirar sua paz Minhas simazaki causam barulhos Esse cara ninguém fala nada Ah peixe, levantei guarulhos Aê, é foda né cuzão Cê acha que pra ganhar do Kenashi você tem disposição Até porque cê não tá na batida Vamos puxar terceiro que eu vou te dar um pau Pra cê parar de cuidar da minha vida O que é Yancha ganhou? Achei o tempo O tempo cortou Achei o tempo cortou O tempo cortou Já já ouviuızuzzezezezezezezezezezezezezezezeze помir air Quem nasce e começa, e quem quer terceiro grita SOGUE! SOGUE! E levanta a mão, né? Quem passou desodorante aí antes de sair de casa, levanta a mãozinha aí! Quem tá na asa fica com a mão mais chata! Mata ele! Cê tentou cortar meu pipa, mas só deu estirante O que vocês querem ver? SOGUE! Se foda-lhe a chilena, nós só usa cortante O que vocês querem ver? SOGUE! Se você é meu fã, não sei, mas sinceramente eu sou cria Você fala o que eu pago de crime, eu só falo aquilo que nós vivencia A diferença do trão, de quem é cria e quem é criado Quem tá vivendo na correria e quem fala muito isso, só vive sentado Que correria do caralho, querendo se aposentar o rap é minha vida Eu tô fazendo essa fita meu mano, pra mudar minha perspectiva Eu não falei essa fita amigo, por isso que hoje cê cai Eu que levantei o rap de Guarulhos, eu não tenho culpa que eu faço rap Desde quando cê tá no saco do seu pai Nossa, nunca ouvi que rima previsível Você acha que vem pra batalha e no final das contas tem um nível? É que eu realmente falei que eu ia parar de fazer R.A.P. Camarada, eu tenho 20 anos nas minhas costas Eu não tenho mais tempo a perder Ah, não tem tempo a perder? Pode ter certeza que a verdade é no iklua Eu posso ter 50 anos de hip hop Eu sempre vou continuar na rua Mas tá suave meu mano, essa é a diferença entre nós no divã É que eu nunca vou chorar pra caralho E aí, eu vou me aposentar no Instagram Mas o que tem a ver? Ele tá falando isso é verdade Ele tá achando que é um MC Que vem pra batalha e traz qualidade Se você fala isso, camarada Isso é reciprocidade Eu não sou um MC, tudo tão que quero viver e morrer no underground Não é qualidade, amigo Por isso que eu mostro pra você que hoje cê não tá potente É que você não é manteiga quali, mas tá derretendo na minha frente Mas tem certeza, meu mano, que eu tô no proceder Diferente de você, nós faz o rap acontecer Porque o rap nunca vai morrer Só que você não encaixa no instrumental E se rimar comigo passa mal Cê quer falar de manteiga suave, tatega Porque sua cima é sem sal E se eu tô rimando, com certeza o menor que veio te bater do anonimato Ah, sua manteiga tem sal Pode ter certeza, nesse verso já se iluda É que minha manteiga é pré-sal Lembra de 2012, nós é zóio de Lula Suave, meu mano, por isso que eu mostro pra você que esse é o intuitivo Tô te matando, citando quebrada, citando você e ainda citando o sistema político Aê família, cês ouviram as rimas, certo? É isso mesmo, daora, os moleque versou Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Kenashi faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de peixe Vocês Kenashi, certo? Jurados 3, 2, 1 Kenashi, próxima fase, parabéns peixe